E quando nós chegar no baile, ela vem se entregando Falando eu quero aquele, me dá o seu telefone E já vindo na sequência, ela quer tudo mais caro Um carro dos mais modernos e um confuso que te importava Quando chega lá no baile, vem as mina de absurda Toda louca e safada, vindo já empinando a bunda Ela sabe que tem vantagem no meio da gente Então vem pro meu apê, a parada vai ser quente E já senta no meu colo, me chamando de papai Me ligando toda hora, falando hoje tem mais Então hoje a noite é nossa, vamos lá aproveitar A Xandom já tá na mesa e as cachorras vão brindar Tamo junto aí gatinha, tô chegando na garagem Então me espera lá na piscina de hidromassagem É o risco MC, já dá muito boladão Fechado aqui com o cast, o meu irmão é o João Foi quando nós chegar no baile, ela vem se entregando Falando eu quero aquele, me dá o seu telefone E já vindo na sequência, ela quer tudo mais caro Um carro dos mais modernos, um perfume importado Quando chega lá no baile, vem as mina de absurda Toda louca e safada, vindo já empinando a bunda Ela sabe que tem vantagem no meio da gente Então vem pro meu apê, a parada vai ser quente E já senta no meu colo, me chamando de papai Me ligando toda hora, falando hoje tem mais Então hoje a noite é nossa, vamos lá aproveitar A Xandom já tá na mesa e as cachorras vão brindar Tamo junto aí gatinha, tô chegando na garagem Então me espera lá na piscina de hidromassagem É o risco MC, já dá muito boladão Fechado aqui com o cast, o meu irmão é o João Uou!